Parte do acervo da escola de samba bauruense Azulão do Morro está assim, à mostra, esperando compradores. Neste ano, essas fantasias e adereços não vão contar nenhuma história no sambódromo de Bauru. As lembranças das noites de carnaval vão ficar na memória e nos registros dos desfiles. A escola do Parque Jaraguá nem chegou a se inscrever na festa. É muito triste, porque é uma história de vida que vai se acabando. É minha emoção de falar, mas não dá mais. Sinto muito a todos que desfilaram no Azulão, mas eu não consigo mais. Foram muitos os fatores que pesaram. Entre eles, a falta de apoio da comunidade do bairro, a concentração do trabalho nas mãos de poucos e as dívidas acumuladas. Por isso, a forma encontrada pela Cidinha para amenizar o prejuízo foi colocar à venda os itens usados em desfiles anteriores. A gente quer fazer uma escola bonita, com criatividade, materiais alternativos. Então, o dinheiro que a prefeitura repassa não dá. Então, você vai gastando o seu dinheiro, dos seus créditos, seus cheques, cartões. Então, chega nos dez dias últimos, eu estava controlando. Mas chega nos dez últimos dias, não dá mais. Você se perde, vai comprando, comprando. Quando você vai somar depois que passa o carnaval, vem as dívidas. Aquela surpresa, né? Só desse ano ficou mais de 10 mil de dívidas, fora os outros anos. Dificuldade agravada pela verba da prefeitura, que todos os anos chega em cima da hora. Atrapalha muito, né? Porque cinco dias, quando você vai fazer carnaval, não tem como. Então, é complicado. As escolas fazem milagres, né? Para pôr o carnaval na rua. O atraso nos repasses também tirou a águia de ouro dos desfiles neste ano. A escola do Núcleo Geisel já tinha definido até o enredo, que falaria sobre os encantos das cinco regiões brasileiras. Sem a verba da prefeitura, não tem como fazer carnaval. E a escola não pode... A escola que nem a água de ouro, que é tradicional, não pode deixar de... Não pode fazer um desfile de qualquer jeito, né? Tem que fazer um desfile como sempre foi. Uma sensação dura de engolir, após 35 anos de tradição na avenida. É uma tristeza profunda. Acho que é a maior tristeza que eu já tive na minha vida. Que eu nasci dentro de carnaval. Meu pai, que é o fundador da escola, e desde que eu me conheço por gente, eu sou da água de ouro. A prefeitura alega que não pode repassar as verbas diretamente para as escolas de samba. Precisa contratar, por meio de licitação, empresas que fazem o gerenciamento e destinem o dinheiro às escolas e blocos. Por isso, a demora. Nós não podemos utilizar o recurso financeiro de um ano para o outro. Então, todo o processo financeiro, ele acontece no ano corrente do evento. Então, eu tenho que fazer um processo licitatório. Eu posso fazer até em outubro, setembro, agosto, qualquer mês. Mas ele só vai surtir efeito em janeiro. Então, a liberação da verba acontece apenas em janeiro. Para o secretário, a solução passa pela criação de uma liga independente. Dessa forma, o dinheiro chegaria antes, já que o repasse seria feito diretamente à liga. Eles já formaram uma liga há uns anos para trás, não sei o nome correto, a CCLSEC ou coisa assim. E eles disseram que não deu certo. E eles fogem do assunto. Quando eu converso individualmente com os presidentes, eles falam, eu estou dentro. Na hora que você une, ninguém aparece e não dá certo. E a liga tem que ser feita por eles. Nós não podemos fazer a liga. Eu, o Poder Público, não posso criar essa liga. A ex-representante da Azulão do Morro acredita que a liga poderia dar um fôlego à saúde financeira das escolas. Mas vê a novidade com ressalvas. É muito difícil, porque essas coisas têm que se construir ao longo dos anos, aos poucos. Então, eu teria que começar do zero e pessoas de criabilidade. Porque se for pessoas que não... Para chegar no carnaval, parou, depois só vai no final do ano de novo discutir para ter carnaval. Então, não adianta nada. Tem que ser pessoas que trabalham, que regaçam as mangas realmente. E vai à luta junto com as escolas de samba para arrecadar fundos para o carnaval de Bauru. Senão, não adianta. Já o presidente da Águia de Ouro tem dúvidas de como ela funcionaria na prática. Já teve liga, só que não funcionou. Tem que ser que nem era antigamente. A prefeitura repassava para a escola, só que repassava antes, antes do carnaval. Uma situação que deixa dúvidas sobre o futuro do carnaval aqui na cidade. E aí